Se eu penso em você Assim, eu sei que eu fiz besteira Só levei na brincadeira Me perdoe amor Que pobre eu fui Para te perder assim Um amor assim eu não encontro mais Me perdoe amor Perdoe amor E peço me perdoe amor Um amor assim eu não encontro mais Me perdoe amor Como foi que eu te deixei? Fui um tolo e descuidei Do amor que eu tanto quis E deslumbrado eu quis mais Algo fora eu fui buscar E assim eu te perdi Eu não pude segurar Hoje eu sei que eu fui mal E larguei tudo assim Eu sei que fiz besteira Só levei na brincadeira Me perdoe amor Que bobo eu fui Que bobo eu fui Para te perder assim Um amor assim eu não encontro mais Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço me perdoe amor Assim como estou Eu não posso aguentar Me perdoe amor Com muita alegria Queremos convidar nosso amigo Jaime Simon Para cantar essa canção Maravilhosa com a gente Um abraço meu amigo Valdecir E a minha amiga Bruna Os normais Se eu penso em você Fico louco de paixão Não posso evitar Toda vida te esperei Aí quando te encontrei Levei tudo a perder Eu não pude segurar Hoje sei que eu fui mal E larguei tudo assim Eu sei que eu fiz besteira Só levei na brincadeira Me perdoe amor Que bobo eu fui Para te perder assim Um amor assim eu não encontro mais Me perdoe amor Perdoe amor Perdoe amor Te peço me perdoe amor Assim como estou Eu não posso aguentar Me perdoe amor Que bobo eu fui Para te perder assim Um amor assim eu não encontro mais Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Eu não posso aguentar Me perdoe amor Eu não posso aguentar